Apesar da morte a vida continua Recibindo decote na mulher seminua Apesar da morte a vida se mantém No desejo forte que todo homem tem Apesar da morte a vida continua Recibindo decote na mulher seminua Apesar da morte a vida se mantém No desejo forte que todo homem tem Tudo que eu quero é viver meu Eros Então me afasto de tantos danados Tudo que eu quero é viver meu Eros Então me afasto de tantos danados Apesar da morte a vida é renovada Na mulher com decote deseja ser desejada Apesar da morte a vida se mantém O desejo é forte faz o homem refém Apesar da morte a vida é renovada Na mulher com decote deseja ser desejada Apesar da morte a vida se mantém Apesar da morte a vida se mantém E mais ele deseja Apesar da morte se mantém Apesar da morte se mantém atraídos Ambos perdem o norte e seguem seus instintos Apesar da morte ela ele almeja Usa batom retoque e mais ele deseja Apesar da morte se mantém atraídos Ambos perdem o norte e seguem seus instintos Tudo que eu quero é viver meu Eros Então me afasto de tantos danados Apesar da morte a vida é bom negócio O óvulo escorre na trompa de falópio Apesar da morte o penis ejaculou O espermatozoide óvulo fecundou Apesar da morte a vida é bom negócio O óvulo escorre na trompa de falópio Apesar da morte o penis ejaculou O espermatozoide óvulo fecundou Tudo que eu quero é viver meu Eros Então me afasto de tantos danados Tudo que eu quero é viver meu Eros Então me afasto de tantos danados Apesar da morte o penis ejaculou 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 Apesar da morte o penis ejaculou